a minha tela que ficou os dois né o cartola bem ali e o que não tem olho roxo só não bate eu quero a distância de ti eu quero a distância de ti eu o último encontro não foi legal e você tinha que bater no ninja não não eu tô jogando a parceria eu tô vendo os carros de andar atrás aqui ó vocês estão primeiro e segundo seus diabos a fação chegou capotando tô vendo vai bem blader mas era um fé de fé de capotador espécie rara e vamos alcançar vamos alcançar vai 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 e o labirintito agora pegou eu não girei do jeito que o cara vai ter que passar por cima não vai não vai eu vou cair fora da pista puta que pariu quase eu tirei o outro eu tenho uma embaladinha ainda vai se tu vir eu vou te girar também meu saco eu tô com com o tiro mas eu não fiz nada e eu não fiz nada tá louco cara estamos três na frente é isso é vai 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 que alcance a gente eu vou até passar e vai pega o vácuo e não não vamos ter batendo essa porra aí nossa tá tudo bem passou um carro ali muito rápido ali eu pensei atorou renda no meio é uma volta duas falou fala se eu quero agora que tu chega depois começa a corrida a gente já tem convidado chega ainda não tô meia boca e tá outro lado tá cheio então meia boca tava eu acho que eu tentei bater no beto não deu certo dá sim é só tu forçamento que ele cai eu sempre faço isso eu vou junto mas ele cai eu tenho um arte de guerra aqui na minha frente o renan você não viu meu zentorna ainda né não meu brinquedinho na minha época tu nem tinha carro agora eu ganho tudo agora agora o beto não segue mais ganhar vai tomar no cu o que que deu o Lucas caiu fora da forma depois do loop vai te fuder tá aqui tem que me dar uma coisa errada o Lucas fez um teletransporte eu tô muito puto homem eu tenho tempo meu puto eu sei que eu sei que quer saber que andar com vidro o carro anda mais devagar na vidro aberto você quer pôr o braço pra fora não só com a cabeça pra fora nem cachorro E aí o segundo eu vou ter passado ele é só eu e ele aqui né ou não sai daí eu não sou o cavalo vai querer montar agora vai fora vou ter botar o pegador aqui mesmo quem ganhou?